Texto do Espírito Emanuel e recebido pelo médium Chico Xavier. O nome é riqueza e felicidade. Há ricos de dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados. As tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte no amor de Deus. Que belo texto. Eu tinha que compartilhar. Veja quantas vezes você quiser. Leia quantas vezes você quiser na internet, você acha. E Chico Xavier nos brindou, nos presenteou com todas essas palavras maravilhosas que nos enchem de amor e que nos trazem paz de espírito, paz na alma. Obrigada por ter assistido até o final e assista os próximos vídeos.